O Dorival tem visto como é que tá os treinamentos e tal, embora a gente não consiga entender vide a escalação do Geovânio naquele jogo fatídico que não fez absolutamente nada e a gente não consegue entender a cabeça do Dorival, mas sim, eu faço o voto que ele começa jogando, porque ele dá uma dinâmica, a não ser que o Dorival tenha a seguinte leitura, ah, vou botar o Berrinho no segundo tempo que a galera tá mais desgastada e ele vai ser uma carta na manga, não sei se é isso que ele pensa, mas graças a Deus ele ontem não botou o Geovânio, porque eu acho que até ele conseguiu ver que o Geovânio e nada é a mesma coisa, né? Luiz Arthur falou, Berrinho concretizou sua inovação com essas últimas atuações e o ainda perguntou, ele tá mais técnico ou impressionante? E aí E aí E aí Tchau.